John Smith, o Moral da Bajá Felipe Marão, Rodrigo Marão, Márcio Bito Marão Não precisa de legenda pra um filme que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso, deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia se o choque ainda é eu e você O que a boca não fala, o olho do povo também não vê O nosso amor é louco, conexão de corpo, sentimento sem pressa Não vou ler no dedo é passado, mas cês não tão preparados nessa conversa Eu queria pegar uma foto nossa e postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Não precisa de legenda pra um filme que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso, deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia se o choque ainda é eu e você O que a boca não fala, o olho do povo também não vê O nosso amor é louco, conexão de corpo, sentimento sem pressa Bambolê no dedo é louco, conexão de corpo, sentimento sem pressa Bambolê no dedo é passado, mas cê não tá preparado pra essa conversa Eu queria pegar uma foto nossa e botar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor O que é isso?